O INSS criou um programa de enfrentamento às filas que vai atingir as pessoas que buscam auxílio-doença por incapacidade temporária. Quem vai explicar para a gente essas alterações é o gerente executivo do INSS em Juiz de Fora, Elcio Ronan Silva dos Santos. Elcio, muito obrigada por estar aqui com a gente para trazer esses esclarecimentos. O que muda com esse programa? Eu só estava explicando que há muitas filas hoje no INSS e que esse programa é temporário para tentar reduzir essas filas? Correto. O INSS está com esse programa, com esse projeto de enfrentamento às filas, e o objetivo é realmente diminuir a quantidade de espera de segurados que estão aguardando perícia médica presencial. Então, alguns lugares que a perícia médica presencial está para meses, e o segurado depende de fazer essa perícia, ele pode optar para fazer a perícia médica para o atestado médico, que é o ateste médico que a gente está chamando, é o ateste médico. Então, ele pode entrar no aplicativo do meu INSS, ele pode entrar também pelo computador e procurar uma das nossas agências. O que muda principalmente é que ele não precisa agendar, ele pode ir diretamente a essas agências, levando esse atestado, e o que tem que ter esse atestado? O que obrigatoriamente tem que ter nesse atestado? Bom, é assim, ele realmente não precisa agendar. Dentro do aplicativo do meu INSS, pelo smartphone, ou no computador, ele pode escanear o atestado médico e colocar no aplicativo, mais a sua identidade, tem que ter no aplicativo, e se for empregado, tem que ter lá o documento da empresa mostrando o último dia trabalhado. É bom colocar a CID também, o senhor estava explicando que é bom colocar a CID, não pode ter rasura? Isso, o ateste médico tem que conter, na hora que o médico realizar o atestado para o segurado, ele tem que ter algumas coisas, principalmente bem legível, o nome do segurado completo, colocar a descrição da doença, ou CID da doença, e o início da doença, quanto tempo que ele vai precisar do afastamento, se é de 30 dias, se é de 20 dias, a partir daquela data, e colocar a sua assinatura, seu carimbo, bem elegível, com o CRM do médico, ou até mesmo, hoje tem a assinatura eletrônica do médico. Também pode ter no atestado médico, pode ter isso tudo, tem que ter isso tudo. O senhor falou que é para reduzir as filas, já está funcionando em juiz de fora, juiz de fora estava com as pessoas esperando a mesa, qual era a situação aqui de juiz de fora e região? Juiz de fora, sim, tem duas agências, a agência Largo do Arreia Choeiro, que é pela Avenida dos Andradas, e tem uma agência na rodoviária. A agência do Largo do Arreia Choeiro, aqui em juiz de fora, não está com problema de agendamento para perícia presencial. A da rodoviária já tem um... porque tem menos médico, então, já tinha um acúmulo de perícias a ser realizadas. E também em algumas cidades nossas, onde tem poucos perícios, também tinha esse problema. Muito obrigada, viu, Elcio, por seus esclarecimentos. Então, lembrando, quem não puder vir presencialmente, tem aí o aplicativo Meu INSS, ou pelo site também do Instituto Nacional de Seguridade Social. Marise Baesso, para o JF Agora.